Uh, que escuridão, cadê meu celular? É, perdeu o celular, tá escuro, eu tenho medo. É, gurizada. A última mangueira que faltava arrebentar, arrebentou. Oh, Deus. Aquela ali, ó. Aquela grossona lá. Você tá doido. Ela passa embaixo o efeito do óleo. Furo lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A idade vem. A gente chegou bem lá, onde tá marcadinho. Lá. A gente tem que tá moeadinho. Essa mangueira é bem grande, eu vou ver se consigo cortar ela. Se, tá doido. Vamos tirar ela aqui. Tá? Ah, beleza. Vou ter que trocar uma mangueira ali que furou. Você tá doido. E lá vamos nós, né? Vamos tirar o modo mecânico de novo. Vamos botar aquela calça lá, hein? E aí o moletom que eu tenho ali. A gente tem que ir bem atravessado. A gente tá com 500 quebrados aí. Essa bagaceira aqui. Você tá doido. Olha, meu marinhamento ficou focando agora. Quero ver quem é que vai falar de um marinhamento. Tá? Que gente tá doida aqui. Que t 로indo. Tanto. Carte doida. Fala. 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 A padeira é doce, mas não é mole não Você tá doida A padeira é doce, mas não vai parar de sofrer A padeira não tá boa A padeira não tá boa A padeira é doce, mas não vai parar de sofrer Mas ó, a temperatura já vem dentro Não tá normal aqui antes Antes do normal era no setenta Tá baixo no centro 4 de noite, meia-noite agora Não era pra estar aí no 4 de noite dentro não Sei lá Só sei que no rio não vai adiantar Se não é Não vai parar de sofrer Mas eu não sei E aí é doce, meia-noite e meia-noite O que é nosso dia? Eu não sei E não sei Mas não sei É É É É É Se inscreva no canal e ative o sininho. Você tá doido, gurizada? Ô, solão, é quente, meu Deus. Tá todo mundo escondido do sol. Você tá doido. E eu também tô. Mas acho que agora já tem sol na minha gabina, ela lascou pra dormir. Você vai doido. Não sei onde é que tá o caminhão, roubaram. Não sei que tava aqui. Você tá doido. Ah, tá aqui o carro. Não, tem sombrinho ainda na gabina. Tu é doido, morto. Colocar um grau nas rodas. Tem um... Um polimentinho, né? Pra dar um brilhinho. Pra ficar passando pano direto aí, E arranha todas as rodas. Dei só um polimentinho, só na cara, pra dar um... Uma brilhada. Tem que passar um pretinho agora, mas vou esperar sair daqui. Pra ir lá pras bombas, lá abastecer depois. E... E... E daí lá eu passo. E aí que vai pegar um poeirão, né? Do programa. Eu até passei pretinho aqui na brilhada dianteira. Porque... Eu passei uma gasolina no pneu. Pra tirar... Tirar a sujeira, né? Tirar a crapa. Deixar o pneu limpinho. Daí eu passei o pretinho pra ver se ia brilhar mais. E brilhou. E aí... Tá aí de se refletindo aqui, viu? Você tá doido, só. Tô quase indo lá pegar um spray pra pintar essa roda de preto. Só pra ver como é que fica. Será que ia ficar bandidão ou ia ficar paia? De pretinho. Acho que ia ficar paia, né? Porque os plásticos é cinza. Se os plásticos fosse preto, ainda até combinaria mais. Tinha que alinhar esse caminhão, cara. E aí, ó. Acho que eu vou alinhar só amanhã. Antes dele. Acho que só esse eixo aqui que tá mais fora. Acabou com o pneu. É por isso que eu tô evitando andar de dia. Até eu acho que depois eu vou virar. Vou botar esse pneu aqui lá. E vir cá pra cá. Engraqueiros. Esse pneu aqui não vai aguentar o arrocho. Sorte que não é recupado, hein? Se fosse recupado, eu já tinha ido pra... Pra casa do baranho. Tu é doido, ó. Porque os outros estão comendo certinho, ó. Só aquele eixo ali. Só o lado de cá. O lado de lá tá comendo certo também. Tá entendendo. Que loucura. Carguinha tá aí do mesmo jeito que tinha. É, aquele eixo ali lá deu uma abridinha só. Que loucinha coisa. Passar um paninho na gabina também, mas... A gente tá cheio de panheiro. Passar, ficar passando pano na ranha tudo. Só que pra lavar. Aí eu não vou lavar, né? Não tô com essa disposição toda pra lavar. Aproveitar que o sol não tá pegando na gabina ainda. Melhor não ter que liminar toda. Tá igual não ter que liminar um sonhinho. Você tá doido. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.